O ex-senador por Roraima, Teumário Mota, foi preso na cidade de Nerópolis, região metropolitana de Goiânia. Ele é suspeito de mandar matar a mãe de uma das filhas dele. A Polícia Civil de Goiás prendeu o ex-senador na noite passada. Teumário era considerado foragido pela justiça de Roraima, suspeito de ter encomendado a morte de Antônia Araújo de Souza, de 52 anos. Ex-companheira de Teumário, Antônia era mãe de uma das filhas dele. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça em setembro, em Boa Vista, capital de Roraima. Antônia era uma das principais testemunhas sobre as investigações de uma acusação de estupro contra o ex-senador. Segundo a justiça, a denúncia foi feita por uma das filhas de Teumário Mota no ano passado. O assassinato aconteceu três dias antes de uma audiência sobre o caso. Durante a prisão, Teumário negou que tenha sido mandante do crime. O ex-senador passou pelos exames necessários e ainda hoje será transferido para Goiânia, de onde seguirá para a Boa Vista.